Olá pessoal, aqui é a Cabela Rosa e sim, faz tempo que a gente não se vê, porque a vida me atropelou, realmente foi complexo, desceu um pouquinho mais essa câmera, peraí, tô cheia de frila, cheia de aluno, pronto que o link para as aulas online estão abaixo, logo teremos cursos que também serão algo muito, muito legal E saí do meio dessa loucura, porque a Pentel, nossa parceira desde 2017, me mandou uma caixona cheia de presentes, estou ansiosíssima para abrir e claro, outro projeto que eu estou trabalhando, inspirada do meu caro amigo Torajo, é a minha Sona, a Raposinha Vai começar a aparecer também nos vídeos, que é um desejo que eu tenho assim, há muito, muito tempo, e aí motivada pelo Torajo, resolvi aplicar esse sonho, porque é algo muito, muito legal E também para aqueles dias que eu não estou simplesmente com vontade de aparecer em vídeo, a minha Sona vai aparecer, porque não é todo dia que eu estou afim de uma produção dessas, vamos combinar Então, voltando para a nossa querida Pentel, eles mandaram essa caixa robusta, maravilhosa, para eu abrir com vocês, e eu não vou conseguir testar todos os materiais que tem dentro dessa caixa, em um vídeo só Então eu peço para vocês deixarem nos comentários, qual o material que vocês querem que eu teste primeiro, de todos esses Eu vou abrindo, dando uma breve explicação de cada um, porque realmente, acredito que tenha várias coisas que eu não conheça da Pentel aqui dentro dessa caixa E bora para o início Caixinha da Pentel em mãos, estiletezinho de gatinho, e vamos abrir Lembre-se, não utilize estilete sem a presença de um adulto responsável Aí, achei Abriu Ah, que coisa linda Eu vou botar essa caixa para cá, e vamos tirar aos pouquinhos Esse material são os lápis de cor da Pentel Eu nunca mexi nesses lápis de cor, para mim eles são realmente novidade Eu já vi a versão aquarelável, inclusive eu tenho a versão aquarelável, mas eu nunca mexi nela Está fechadinha, inclusive, na caixa, se vocês querem também Está fechadinha na minha caixinha de materiais Se vocês querem que eu teste esse aqui, deixe nos comentários Eles parecem ser lápis normais de cor, com cores vibrantes Não é pastel, ele é um lápis de cor encerado E eu estou muito interessada em testar eles Acho que vai ser incrível E são muitas cores Próximos materiais, esse aqui prendeu Aqui nós temos os pincéis Aqui nós temos os Nel Sable Que são os pincéis da Pentel Eles são pincéis com o corpo em plástico E a ponta em cerdas de nylon E eles mantêm esse formatinho bulbo Que é muito, muito interessante Esses eu ainda não testei, ao contrário dos colegas que estão na mesa Que são os Aquash Brush Mas eu já vi vários aquarelistas trabalhando com eles Dizendo que são super macios E mantêm o formatinho de bulbo Que é uma coisa que me atrai bastante Se quiserem ver eu testando esses pincéis Principalmente em combo com a aquarela da Pentel Acho que seria muito da hora Podem deixar aí Nel Sable nos comentários Que o que tiver mais likes será testado antes Sobrou aqui na mesa Os nossos queridos Aquash Brush Que são clássicos da Pentel Muito queridinhos São pincéis com reservatório d'água Ou seja, ele dispensa o uso de um copinho d'água Então facilita bastante Pra quem quer aquarelar na rua Nanquinsar na rua É muito, muito, muito legal Nesse sentido Eu já tenho os meus Esses aqui eu já recomendo pros meus alunos Mas se quiserem que eu teste em um vídeo específico Pode deixar aí nos comentários Aquash Brush Ok, aqui nós temos um companheiro de aventura Que também já é um queridinho meu Já tem vídeos dele Tanto no meu canal do Youtube Quanto no canal da Coralha Que são os Color Brush Esses aqui, a ideia deles é muito parecida Com a dos Aquash Brush Com a grande diferença que aqui dentro Vem aquarela líquida E aquarela líquida De altíssima qualidade Lembrando que a graça Principalmente É que a cor da tinta É a mesma cor da tampa Facilitando assim A seleção do material de vocês Pra cor que exatamente vocês querem E elas são recarregáveis Elas vêm com a mina recarregável E são muito tranquilas de utilizar As cores são incríveis E eu já sou muito, muito fã Inclusive vou deixar no card ali no topinho O teste que eu fiz junto com a Coralha Desses Color Brush Que é um anual Um vídeo meio velhinho, tá? Eu acho que até eu vou fazer um novo de novo Então se vocês quiserem ver eu testando ele Agora com mais maturidade Mais experiência Deixe nos comentários Color Brush Que esse aqui é um material que eu garanto Já fiz um Inktober inteiro com ele Dois Inktober, eu acho, inteiros com ele Maravilhoso Adoro demais Aqui nós temos um clássico A nossa querida aquarela da Pentel É uma aquarela que eu uso Inclusive o resultado dela É sempre muito legal Deixa eu mostrar uma aquarela recente Que eu fiz Olha que linda essa aquarela Eu infelizmente não gravei um vídeo dela Porque, ah, me esqueci Mas elas tem as cores muito, muito legais Eu gosto bastante A fixação dela no papel E uma das principais, cara As características dela que eu gosto muito É que as primárias dela São primárias muito fáceis de trabalhar Que são essas três aqui Em todo conjunto vem elas Então é muito, muito, muito bom Esse conjuntinho aqui Ele é o ideal A única tristeza É que ele não tem o magenta Que é o Purple Red No caso da tabela de cores da Pentel Que é a minha cor favorita E é a cor que eu mais uso Mas você pode comprar a bisnaguinha separada E pegar o seu conjuntinho de 12 E aqui tem muita, muita, muita variedade Muito misturo de cor Lembrando que apesar de eu usar ele com frequência nos vídeos Eu nunca fiz um vídeo inteiro dedicado a esse conjunto Se quiserem, então Watercolors da Pentel Pode deixar nos comentários E agora acabou as coisas de fora da caixa E sobrou uma caixa Meu Deus Olha só O tamanho dessa caixa E ela tá pesada, galera Não quero dizer nada Mas acho que aqui tem muita coisa legal Muito bem Vamos abrir essa caixa Meu Deus do céu É muita coisa Poxa, Pentel Eu nem gosto de caneta Eu nem gosto de caneta Eu não gosto Gente, eu já fui ameaçada Já me disseram que se eu comprasse mais uma caneta Ia ser a caneta entrando e eu saindo de casa Pra vocês terem noção de quanto eu não gasto com caneta, tá? Delicinha Vamos separar elas, tá? Pra gente ver Porque eu acho que tem algumas que estão misturadinhas Vamos separar elas em grupos de primas e irmãs E vamos conversar sobre elas Cara Que delícia Separadas as canetas todas, tá? Que é um loquedo Eu tô assim, extasiada Vamos começar aqui pelo Watercolor Pastels Esse aqui eu vou deixar ele fechadinho Ele já tem um vídeo teste No meus Reels No Instagram E eu ia fazer um vídeo longo dele Mas infelizmente Tive que formatar o meu PC E eu perdi a edição toda do vídeo longo Então eu vou ter que refazer Então se vocês quiserem ver Eu testando o Quash Pastels Que é o Watercolor Pastels E o que ele é? Ele é um pastel Um giz pastel oleoso Mas solúvel em água E isso é muito maneiro Porque eu fui pesquisar o que era Como é que era a funcionabilidade dela Então ele é muito legal Muito divertido E esse aqui eu vou deixar fechado Eu vou utilizar o aberto E de repente aí Vocês não ganham Um desses no sorteio Calcula Calcula Tá? Eu quero fazer uma caixinha com os materiais Vai ser muito, muito legal Deixa eu pegar as caixinhas fechadinhas Esses aqui são os Ilumina Flex Eles são marcadores de texto Tem as cores pastéis e as cores neons E acredito que eles são ponta dupla Não tenho certeza São Ai, delícia Tá? Então uma ponta chanfradinha Uma ponta fininha Gosto muito de fazer arte Com marca-texto Acho muito, muito legal Por causa que Além deles terem cores Que normalmente a gente não consegue Em certos marcadores A base d'água Eles também são solúveis em água Então você pode aquarelar eles E consegue uns efeitos Muito, muito maneiros Então Só não garanto lettering com eles Tá, gente? Por causa que eu sou disléxica E eu tenho muita vergonha Dos meus erros de português Então eu não garanto lettering com eles Mas Eu garanto artes Então Acredito que seja o suficiente Se quiserem É o Ilumina Flex Pra gente testar o quanto é Próximo Meu Deus Acho que eu vou de Dua Metallica Que essa aqui eu conheço Pera aí Que eu vou pegar um desenho Que eu fiz com uma Que eu gastei a caneta inteira Mas valeu muito a pena O que que é as Dua Metallica? Vou deixar o desenho aqui na mão Elas são canetas Que elas são metalizadas Elas tem fragmentos de alumínio Acredito E isso faz com que elas brilhem Muito Elas tem duas cores presentes nelas No desenho vai fazer mais sentido Quando eu mostrar Ó Esse foi o desenho que eu fiz Com uma Dua Metallica E vocês conseguem ver Olha ali, ó Que ele tem o brilho azul Porém a cor da caneta em si É meio arrocheada Tá vendo? Então tu tem duas cores Um brilho E uma cor do escuro Então essa é a graça Da Dua Metallica Ó que legal Eu gosto muito dessas canetas O efeito dela É muito bonito Principalmente pra dar esses efeitos Nos desenhos De aquarela Sabe? Que a gente quer que dê aquele Prim-pim-pim Elas são muito Muito, muito, muito legais Então Dua Metallica Nos comentários Pra eu testar elas antes Que vai ser muito louco Vamos de Point Liner Então Point Liner São as canetas De Nankin Da Pentel Então elas tem Vários calibres Inclusive Esse aqui eu nunca tinha visto Que é uma 3 Meu Deus Deve ser enorme essa caneta Yes E é aquele rolê Da caneta de Nankin Ela não pode Esvanecer Quando a gente passa A borracha por cima Ela tem que ser A prova d'água Então dá pra fazer Um teste legal nelas Eu já usei Mas infelizmente Na época eu não gravei Só passei um review Pra Pentel delas Porque eu gostei bastante Inclusive tem um desenho Muito lindo Que eu fiz com elas Até vou mostrar pra vocês Que é esse aqui Que eu fiz com as Point Liner Vocês conseguem ver Que por ter bastante Varidade de calibre A caneta a gente consegue Utilizar Né Bastante diferença Entre as linhas E tudo mais Olha esse cabelo Com a bem fininha Delicinha Eu já testei Mas nunca testei Em vídeo Na frente de vocês Tudo pode acontecer Mas são canetas Que eu recomendo Em especial Por causa dessa 3 Porque Olha Eu nunca vi Caneta de Nankin Num calibre tão grande Então Point Liner Nos comentários Pra gente testar ela O quanto antes Next É essa aqui Clássica Pentel Sonho de todo O mangaká Que é a nossa Pocket Brush Eu tenho várias dessas São recarregáveis E elas tem um Nankin Que é a prova d'água Se de repente A minha câmera Quiser focar Elas tem um Nankin Que é a prova d'água E isso é muito legal Elas tem um brush Que é cerda Então isso dá Aquela sensação De realmente Tu tá pintando Com um pincel De Nankin Pra variar Já me sujei toda Já tô toda pintada De Nankin Mas vale a pena Porque essa caneta Aqui gente Pra quem gosta De trabalhar Com canetas brush Ela é Ultra macia Então pra quem gosta De uma caneta Mais firmezinha Talvez não seja indicado Mas ela é ultra macia Então pra quem desenha E quer treinar Ter aquela mão mais leve Essa é a mais indicada Se quando eu for fazer O vídeo do teste dela Tem uma história Muito triste Pra contar Da minha primeira Que eu comprei Eu não ganhei A primeira eu comprei Pra testar E eu consegui estragar A caneta Então vocês vão saber Também como não Estragar a caneta Deixa lá Pocket brush Pra ser a primeira A ser testada Porque ela é incrível E inclusive Eu tenho Já algumas E elas são muito boas Next Essa aqui Eu não testei ainda Tá Essa aqui eu não faço A mínima ideia Nem o nome dela Como é que é Essa aqui Ela é a brush Sign pen artist Olha isso aqui Isso aqui é um fio de cabelo Gente ela é um fiozinho De cabelo Que delícia Essa aqui eu não mexi ainda Então se vocês quiserem Reações 100% verdadeiras Essa aqui é uma das indicadas Tá Porque realmente Essa aqui Tipo gente Que que é isso Ultra fine Meu Deus Será que é a prova d'água Ó Esse aqui vai ser Um vídeo de teste Muito interessante Porque realmente Eu não sei se ela é a prova d'água Eu sei que ela é ultra fina E essa aqui Por acaso É a violeta Tem outra Ela é fininha E colorida Ansiosa Tá Essa aqui É a Sign pen artist Vou deixar todos os nomes Também no vídeo E talvez eu faça até uma enquete Talvez no instagram Pra vocês verem os materiais E assim vamos indo Esse aqui é o multi 8 Ele Que que ele é Ele é um conjunto De lápis de cor Em uma lapiseira só Então por exemplo Aqui eu quero cor de rosa Eu vou descer o grafite E vai vir o grafite cor de rosa Embaixo Se eu não quero mais Dou aquela inclinadinha Ele desce de volta Pra caixinha dele E eu troco a cor aqui Mexendo Essa parte aqui Agora por exemplo Eu desço E tem azul Então isso aqui É muito legal E o grafite dele É apagável Esse eu já testei já Testei inclusive ao vivo Lá com a Penteo Foi frenético Ele é muito legal Pra quem gosta de fazer Urban sketch Gosta de pintar na rua Porque é um conjunto De lápis de cor inteira Num lugar só E ele vem com as meninhas Também a venda separado Então tu pode trocar As meninhas Conforme elas forem acabando E isso é muito 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 massa Muito usei pra rascunho De aquarela Porque por ele ser apagável Facilita muito a vida Se vocês querem um vídeo teste dele É o Multi 8 Muito bem Milk Essa aqui é a linha Milk E a graça delas Pelo que eu li Essa aqui eu também nunca mexi Realmente vai ser uma reação Bem real Porque eu nunca mexi nelas E aparentemente Elas são pastéis E são foscas Ou seja Pra gente que gosta de trabalhar Em papéis escuros Com papéis pretos Ou fazer detalhes em aquarelas Talvez essa aqui Seja deveras Interessante Tá Então ela vem em todas as cores O tamanho delas é 08 Não tamanho muito fininho Mas acredito Por elas serem foscas O calibre tem que ser maior Por causa que até Pra ela ser fosca Ela precisa de certos ingredientes Dentro dela Que podem travar Então por isso Que ela é uma 08 Se ela for muito fininha Por isso não caia nessa história De caneta branca Ou caneta Que seja pastel Que seja com a ponta Muito, muito, muito fininha Provavelmente ela vai entupir Tá Então Essas aqui são as Milk Da Pentel E será um prazer Testá-las Porque realmente Eu nunca, nunca, nunca Mexi nelas Não posso dizer nada Porque não mexi Mas as cores são maravilhosas Inclusive Esse lilás E esse rosa aqui Estão perfeitos Eu queria eles No meu cabelo Maravilhosas Então Milk Nos comentários Pra elas serem as primeiras Ok Essas aqui É as favoritas De muita gente Tá Que elas são A Brush Sign Essas aqui Eu já uso elas Eu uso elas Tanto pra desenhar Vou mostrar um exemplo Aqui Ó Eu já uso elas Pra desenhar Então eu gosto muito Do resultado Só o narizinho ali É um grafite Tá Porque eu tava ensinando Pra um aluno Como sombriar um nariz Mas é a cinzinha Eu gosto muito da cinzinha Acho a cor muito legal E eu uso ela bastante Na hora de estudar Gosto muito delas Pra fazer lettering Apesar que eu disse Pra vocês Que eu não faço lettering Em vídeo Por causa da minha dislexia Eu apesar de ser Uma pessoa bem desavergonhada Pra certas coisas Pra minha Pra minha dislexia É uma das poucas coisas Que eu tenho Muita, muita, muita Vergonha De errar palavras Já errei palavras Ao vivo Ai Fazer um teste De caneta De lettering E eu fiquei Bem envergonhada Tá Então por favor Não me peçam Pra fazer lettering Ao vivo Eu posso desenhar Pra vocês Qualquer coisa Que vocês pedirem Mas fazer lettering Pra mim É muito, muito, muito Difícil Eu fico muito, muito Envergonhada Quando eu erro Uma letra Mas essas canetas Elas são maravilhosas Elas tem uma Uma maciez Muito legal E por elas serem A base d'água Também são aquareláveis Nelas E tipo A variedade de cor Também Magnífica Então Essa aqui É a Sign Pain Se vocês quiserem Que eu teste ela antes Cara, vai dar pra gente Fazer umas coisas Muito maneiras com elas Inclusive tip to tip Nossa, tem muita técnica Pra fazer com elas, tá Essas aqui já são De uso comum meu Inclusive elas estão ali No meu cantinho Das canetinhas E aí eu vou ter Mais cores Várias cores Que eles me mandaram Eu não tenho ainda Na minha coleção Então, maravilhoso Obrigada, Petel Essa aqui Eu já vi vídeo dela Que é a Match Hop Então, essa aqui Tem a mesma proposta Da Milk Ela é fosca E ela pinta Sobre várias superfícies Tanto que o calibre Dela é um É um calibre Bem alto mesmo A graça dela É ela ser uma caneta Fosca Que pinta sobre Qualquer superfície Nunca testei Nunca testei Já vi vídeos Da galera usando Fiquei hypada Porque eu gosto muito De personalizar A capa Do meus sketchbooks Eu colo adesivo E desenho neles Normalmente Se essa bandida Riscar na capa Do meu sketchbook Meu Deus Eu vou usar E vou usar Muito Então Match Hop Pra eu pintar A capa De um sketchbook Com elas Pra gente testar Pra ver se realmente Elas pintam em tudo Que é superfície Pentel Vocês sabem Que vocês não podem Me mandar material Que eu vou Com certeza testar Ele ao limite Próxima aqui Nós temos A Hybrid Roller Que é a Classics Dourada e prateada Eu gosto muito Dessas canetas Inclusive O uso Nas minhas aquarelas Deixa eu mostrar Aqui uma Usei aquarela dourada E usei A caneta dourada Também Aqui Olha só Que da hora Tá Ela é bem Douradinha Bem gostosa Então essas aqui Eu já testei Mas posso ter um videozinho Dedicado a elas A dourada e a prateada Prateada Eu confesso Que eu não testei ainda Porque eu não gosto muito Prateada Eu gosto mais da dourada Mas Né Será um bom teste Então Hybrid Roller Pra gente testar Essas aqui Antes Agora as últimas Da caixinha Que são As Energel As Energel Também são canetas Que eu uso Bastante Inclusive A minha favorita É a marrom Eu normalmente Quando eu vou estudar Escrever no meu caderno Fazer chamada Dos alunos Esse tipo de coisa Eu uso a marrom Da Energel Que eu gosto muito A 05 Que é a minha favorita Aqui eles me mandaram Alguma 07 Como vocês podem ver Aqui no calibre dela E me mandaram Uma 05 Essas híbrides O legal delas É que elas tem Uma secagem rápida Porém Se você utilizar elas Em papel Artístico Tipo Aquarela Elas não secam Tão rápido E elas ficam Mais na superfície Então você pode Aquarelar elas Que fica Muito 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 bonito Então Energel Pra gente testar Essas aqui E fazer todo Um review Bonitinho Esse foi O unboxing Da Pentel Espero que tenham gostado Não se esqueçam Por favor De deixar nos comentários Qual material Vocês querem que eu teste Primeiro Muito obrigado A Pentel Pelo Presentão Ansiosa Pra testar Todos esses Materiais Porque Cara Eu sou fazona Não vou mentir Eu gosto muito Da Pentel Gosto muito Dos produtos Deles Assim Apaixonadíssima Mesmo E agora Depende de você Que está vendo O meu vídeo E todos os materiais Que eu tenho repetido Provavelmente Farei uma caixinha E farei um sorteio Ainda não tem muitos detalhes Porque eu preciso saber Quais que eu tenho repetido E em breve Teremos mais informação No meu Instagram Por favor Me siga lá Para mais informações Muito obrigada Pela presença De todos vocês Ansiosa Pra saber Qual vai ser O primeiro material A ser testado E vejo vocês No próximo vídeo Beijo da posa Fiquem bem aí fora E até mais Tchau